Mãe, tá bonita, mãe, de um dia feliz Que chegou, o sol no céu surgiu Em cada corpilho, voltou o sonho então Ao coração, depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá Em nossa manhã, ao ver a final Mãe, tá bonita, mãe, de um dia feliz Mãe, tá bonita, mãe, de um dia feliz Mãe, tá bonita, mãe, de um dia feliz Que chegou, o sol no céu surgiu Em cada corpilho, voltou o sonho então Ao coração, depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá Mãe, tá bonita, mãe, de um dia feliz Mãe, tá bonita, mãe, de um dia feliz